Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, nossos perfumes queridinhos estão voltando e agora falta pouco, hein? Que rufem os tambores! Sim, meus amores! Ah, espera, acabou, sei que tem muita gente me pedindo, Andréa, quando eles vão voltar? E sim, gente, eles estão pra voltar agora na quarta-feira ou quinta, dia 9 de agosto, tá gente? Então se vocês amam essas belezuras, aproveitem que ele vai estar disponível no meu espagital a partir do dia 9 de agosto, tá gente? Então vamos começar por ele, nada mais nada menos que o nosso querido essencial exclusivo floral Sim, gente, ele está voltando agora no ciclo 14, então logo mais vocês vão conseguir adquirir essa belezura Então se vocês amam, fiquem ligados e ligadas porque eles estão voltando Outro gente que também está voltando, que é o meu queridinho, gente, amo demais, demais Que é o Crisca Delírio, sim, gente, Crisca Delírio também está voltando para o ciclo 14 Lembrando que vão vir todos lá promoções e nós vamos ter cupom de desconto, tá gente? Comprou lá no meu espaço digital Se você não me segue, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho porque eu vou contar Logo que eles entrarem lá no meu espaço, eu já trago correndo aqui pra falar pra vocês, tá gente? Então fiquem de olho, ativa o sininho, fica vendo se vocês estão recebendo as notificações dos meus vídeos, tá? Então Crisca Delírio para a alegria das formigas está de volta E outro pra quem também é da formiga, né? Que ama também Mas ele já é um doce mais classudo Que nada mais, nada menos que o Una Infinito Sim, gente, o Una Infinito está voltando Eu acho que ele não vai vir com preço promocional, tá gente? Ele vai vir com preço cheio Vamos orar pra que a Natura coloque ele no desconto progressivo lá no meu espaço digital, tá gente? Mas eu vou comentando aqui com vocês, enfim E falando tudo, tudinho aqui Então, Una Infinito, se vocês amam o Una Infinito Eu espero que ele está voltando Outro que também vai voltar é o Biografia Caminhos Tanto feminino quanto masculino Então se vocês são fãs dessa belezura Vocês vão amar essa novidade, tá gente? Então, logo mais, logo mais está chegando, gente Ativa o sininho aí Ativa o sininho para vocês ficarem por dentro de todos esses conteúdos, tá bom, gente? Vamos ver mais algum? Mais algum sim Ele vai vir só na versão masculina Tem muita gente me pedindo Ai, o Hoje Feminino não vai vir? Não, gente Por hora vai vir só o masculino, tá gente? Então, hoje masculino vai estar voltando logo, logo agora no ciclo 14 Então, se vocês amam essas cinco belezuras aqui Eles estão voltando agora no ciclo 14, tá bom, gente? Comentem aí qual vocês vão fazer backup Qual é o preferido de vocês Porque agora chegou a hora da fofoca Vocês sabem que a gente faz uma fofocaiada aqui, gente A gente fofoca muito Porque eu só fiz filhos perfumes, né, gente? A fofoqueira dos perfumes E a gente faz fofoca assim Fofoca do bem, né? Fofoca de perfumes que voltam De perfumes que vão embora De perfumes na promoção De perfumes de lançamento E a nossa fofoca do bem, né, gente? E eu sei que vocês também conversam aqui comigo E fofocam muito também Então, eu quero saber tudo, né? Tudo da vida de vocês, tá bom? Então, é isso Um grande beijo no coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente